Hoje tem foar, viste? A galera aí Cuidão Esse é o banco redondo Tem que chegar Cedo Agora que não foar Perto, calma Vai, velho Uma tropa aí Maquinário Olha o resultado que tá assistindo aqui Até agora O campo é isso, ó O campo é isso aí Aquele é mais treco Primeiro boi agora Ferrugem Vamos ver o que dá Deixa eu ver Neste tanto tem Pega logo a primeira aí Isso é bom Pagode parece Já sabe Pagode 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 Pega o boi, pare Ele tá com medo Mas jurei meio É complicado Para aí E maquinário Bom, nego Primeira qualidade E aí, velho de gado A ferramenta aí Pronto, preparado E o gado aí A fuga Já tem quantos Uma corrida aqui? Uma fuga É um com o rolo fechado, né? Agora não Quatro pontos Você quer fechar com quantos pontos aí? Uma base Tá difícil aí O que é a primeira rodada? Quer rodar o ano? Tá querendo É, né? É O que é a primeira A equipe que veio Marca quatro pontos aí Uns vinte pontos aí Fecha o curral e disputa Como é? Ou passa disso? Vai, deve passar disso Deve, né? É Tudo bem Tu é o dono do curral mesmo, hein? Oi? Tu é o dono aí Não, é o que tá vigiando É É outra máquina na área Vamos resolver essa parada aí Mas tem gado de ponta aí, não tem? Tem Tem Qual é a tarefa da dada do campo aí? Passiva, é umas doze Doze? É É uma chica Dá pra correr Correr e pegar, né? É E você, maquinário? No jeito Quem não vem desfilar o gado do homem, não? Daqui a pouco Dá uma tentativa? Não dá um treino aí Não ofende ninguém, né? Não tem nada Amizade é amizade No jeito Né? Certo E é isso aí A passiva é essa até agora Mais tarde tem mais Né, pare? É Jogar duro Jogar duro pra boiá da castanha Agora é cara branca Vai vendo Vai lá Cara branca Cara branca Bala duro Bala duro Vai com a bala doce É o nome da fera Vai vendo Vai vendo Vai vendo E se você não é inscrito no canal Olha agora Se inscreve no canal Bala doce Bala doce Bala doce Vai com a castanha Mais fresca Mais amarela Bala branca Bala branca Bala doce Bala branca Bala branca Bala branca Ela renquera virada no caralho Já tô vendo Sem rabo Sem rabo Vai com a sem rabo Bala doce Bala doce Bala doce Bala doce Bala doce Como é Vitor? A sensação daqui da banho O Raquel de Cacotá Homem de bui aí Caça do crân Aí é homem de bui Maquinário aí É doido Como tem ciência? Eu tenho Vitor de cecinha Ferramenta Cadê? Foi esse não Que perdeu a bota Foi o outro Parcírio A carreira do homem foi grande Viu Até a bota do peito Só tem maquinário aqui Eu já vi tudo Vixe Pega a raca Para aí Pega a raca Pega a raca Bruno Pega a raca Bruno Pega a raca Bota a mão nas pernadelas Não Segura a raca Descer A raca יה Tira calma Fica calma Vem cá, mano. Solta mais nada, solta mais nada. Surjenta a raca... Surjenta a raca, Douglas. Surjenta a raca, Douglas. Rapaziada dela, Douglas. Derruba a raca, Douglas. Derruba a raca, Douglas. Derruba a raca, Douglas. A outra mão, Douglas. A outra mão, Douglas. Abraça a outra mão por baixo, Douglas. Sem nervoso, sem nervoso. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Surjenta a outra mão dela, Douglas. Carma, carma, carma. Surjenta a raca, Douglas. Surjenta a raca. Surjenta a raca. Calma. Deixa ela descansar muito numa perna, Douglas. Sim. Passa logo uma perna nela. Passa logo uma perna nela. Segura a raca, não solta mais não. Aí, nego. Nego mais. Aí. Calma, calma. Calma, sem pieca. Calma, calma. Aí, sem nervoso, sem nervoso. Valeu, valeu. Olha lá o vigia lá, vai. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, Douglas. Ei, Douglas, valeu. Douglas, valeu. Douglas, valeu já. Valeu, valeu. Tem um barroca ali. Espera aí. Vamos tirar a solta aqui. Vamos tirar a solta, vamos tirar a solta. Pelo vigia. O moleque era grande. Olha a porta da raca para o tró. A raca não saiu. A raca não vai embora mais para ninguém aqui não. Vamos ver que ela vai embora aqui. Depois que eu pegar a pessoa, ela torou a minha mão. Não, tem a calma. Não, tem a calma. Não, tem a calma. Não, tem a calma. Você vai sair já. Tem a calma. Não está aberto não. Pode sair, vai. 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 Sai, sai, sai. Pode sair. Pode sair. Pode sair. Só o braço, só o braço. Só o braço. E aí, Douglas. Parcial. Parcial, graças a Deus deu certo. Foi pego. Eu e meu irmão aqui. Espera. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus, Douglas. Graças a Deus, Douglas. Pega a estrelinha. Pisa, pisa, pisa. Abaixo. Precisa difícil. Pega aí, cumpadre. Pega aí, cumpadre. Abaiá. Vai vendo, vai vendo. Padre Crismã, maquinário Carlos Lourinho Ferramenta Lá vem a vaca descendo Rui Maria Boa sorte com o padre Carvalho Lourinho Azeendo Ele toda acorda eu não sou Ele tem que entender a vigiar Quem nunca vigiou Aí acaba tá falando merda Arraga pegada toda hora Arraga troçada no meio do gado O irmão deu conta O irmão deu conta Ele é covarde Não sabe vigiar um torneio Eu tô vindo cá daí pra subir na ladeira Subir chortando pra deixar cavalo Rapaz Tá doido Tá amarrado lá Manda ele saltar Ele toda acorda Mas tá lá amarrado Manda ele soltar Eu vou deixar ela amarrada Lá e o peito acorda Agora ele Ele só Cadê o pedrego? Tá amarrado lá com a raga lá Já já Manda ele topar aqui E aí Ei Quatro 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 Um cavalo tão gento Ele tava indo pra cabeça Sai Seu pessoal Foi pegado Não quer ser Não Bota 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 Denivado Dá um legal só pra galera Valeu, velho, duro A tropa aqui Eu sou rico E sou de raça escolhida Se meia terra bebida Não posso andar na malhada Estou passando Onde vaqueiro não passa Quero mostrar minha raça Nos dias de vaquejada A veral do dia vendo Querendo ser forasteiro Dizendo que é bom vaqueiro E querendo pegar cartaz Na mariseira Eu levei uma carreira Quando eu desci a ladeira Ele já não vinha mais Saí descendo De alta, baixa e subida Vi minha sorte perdida Pensei que ia ser pegada Saí descendo Pela ladeira Tratando Doutor tava me esperando E eu me vi atrapalhado Tchau Olha lá, vai lanjar Encerrado esputa Aquele doguinha Vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Sai da frente, Sô Zé Vai dar com a mão Vai dar com a mão Nega a máquina Vai dar certo ali agora Vai dar certo Vai lá Pensa a raca dobra Pensa a raca dobra Vem com a máquina A raca tava parada Aí bruna aí Dentro do chico todo Saiu, sai Saiu Não, quando eu saio assim A raca caiu O meu peito é o ela Já tava arrabado A raca me feitou ela Quando o meu peito é o ela caiu Só caiu Passou também Eu corri não Posso postar, negu Posso postar? É o meu O seu castanho Passou o galeno ali, ó É, meu Quer mais ver que vai embora É comigo Vai descer a outra, Dudu Ei, tá viciadinho Nessa fada O castanho O castanho Bora Vai embora A raca não Nem que quem sabe Se vai se ir embora Vai se ir Mas agora eu tenho que Vai me pensar também Pega um cacete Vai embora É, pega, bora 10, 10 10, 10 Naquela que sai agora 10, 10 Eu tenho que não pega Dois, pega, bora Esse aqui Vai correr agora Olha o Maguinho na área Olha as feras aí Vocês nunca viram Galego, Albino Pegaram um gol Vocês viram nesse tanto Tem isso aí, viu Vai, vem, vai, vem Vai, vem Vixi Bora rolar Tão me cobrando um alô E o jogador aqui Olha quem tá me cobrando Olha, vem Cada que fala seu nome Vem cá, comecei o nome Renato Nego macho Minha pareia Galego, cabro Como é que você se chama? Nego macho Agora aqui é mais tarde Com o pé dele eu tornei mais tarde O bolão Meu nome Bruno Bruninho Comade Com a senhora Com a senhora Com a senhora Com a senhora E o nome da senhora Com o meu nome Dona Ruth Escapa O jantar bebo É de fogo Meu nome do pareia Tá todo mundo na da lou E se você não é inscrito no canal Ainda se inscreva Olha agora Tchau 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 Tchau